Olha que cara de pau, agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal, esse papo de casal Só depois do carnaval Samba, bagunceia divisão Esparra-mei, peguei sua opinião Um, dois, pisei Se der palpitação, não dá nada, conta até três Negrista dela cai, a cara que samba no curso Se quiser, confere, vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois com ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Eu vou rebolar, vem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Eu ganho com esse jeito de menino Tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar Se você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar A temida, poderosa Gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha Teu sossego acabou Pesa pelo da invejosa Teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desço é igual terremoto Rebolo, não paro, toco o terror Quando eu desço é igual terremoto Rebolo, não paro, toco o terror Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar com o dalelê Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Hoje é festa lá no meu apê Tem pirita até amanhecer Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar o peixu Vai tomar sua de bumbum Joga pra tombar Joga pra tombar Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o copotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Se a praia deu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um tombamento Eu me tô carregada de argumento Seu discurso não convence, eu só lamento Segura a onda, se não me dará relento Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Paguei com si, misturamos, se bateu de frente Piriga, carinha Samba de janeiro Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo Embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo Em baixo, em baixo, em baixo Samba! Ele tá vendo o povo adorando Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o povo adorando Tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansa no bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Hoje eu vou jogar o bumbum Só quero jogar o bumbum Joga até cansa no bumbum Jogo bumbum Jogo bumbum Jogo bumbum, 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 jogo bumbum, jogo bumbum O, ayayayo Oba, oba, oba Más canada Black musicas came to make it hotter We beat the fire starter Bubbling up just like lava Like lava, heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage With hip hop mix up with summer With summer Mas que nada é que sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu O samba que tanto veio, o samba que eu pedo tu Mas que nada Já falei que é no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar, mas é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito, fala direito É no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conformar, mas é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito, fala direito Depois fala, me toca, não adianta fingir Vai ter que se misturar, ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombem Já que é pra tombar, tombem Bang, bang Samba de janeiro Samba de janeiro Samba de janeiro Samba de janeiro Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Se não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara A mim me gostas da mulher e quando eles shake-la, ei, ei A mim me gusta quando eles want to go and get it, ei, ei, ei A mim me gusta, a mim me gusta, eu, ei, 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 ei Tra,, LA CALLE É, 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 É Obrigado.